Olá, boa tarde aos amigos, assinantes da Terceira Via TV, o canal do grupo Terceira Via de Comunicação. Pois é, ficou conhecido ontem o adversário do Brasil na grande final da Copa América, domingo, 5 horas da tarde, no Maracanã. Amigo Benilton Muniz, quem diria, hein, Brasil e Peru na final? Primeiro quero registrar a minha alegria de poder estar de volta aqui agora e em relação ao Brasil e Peru, parece, parece a grosso modo de que será uma moleza, mas não vai ser não. Não vai ser não porque infelizmente a seleção brasileira já demonstrou não saber jogar contra a retranca, o Peru não vai fazer a mesma partida que fez anteriormente onde tomou 5, né, não vai fazer, vai vir de uma outra forma. E é necessário que o Chile prepare o time justamente para isso aí porque vai ter mais um pouquinho de trabalho e o jogo vai ser interessante. Pois é, eu tenho a impressão que foi aí que o Chile se machucou, porque você achou muito superior, tranquilo, pensando já numa final com o Brasil, não é verdade? O Chile, ontem, foi uma exibição de prepotência, né, prepotência, achava que podia ganhar a qualquer momento, poderia fazer o pra cara a qualquer momento e como eu já comentei aqui na minha chegada, O futebol é o único esporte que pode proporcionar o que aconteceu ontem, mais uma vez, de um time bem inferior ao outro, tecnicamente falando, se sai o vencedor. Exatamente. Então que o Brasil coloque a baba de molho, se prepare, porque a partida de 5 já foi, esse de língua agora vai ser um outro jogo e o Peru vai vir de uma outra forma jogar contra o Brasil. Com certeza, bom, e o Peru foi a maior goleada nessa Copa América, foi 5x0 para o Brasil, em cima justamente do Peru, mas o Peru se recuperou, eliminou o outro adversário nos pênaltis, não é verdade? E está aí, ganhou ontem bem merecidamente 3x0 em cima do Chile, aliás o Chile vai disputar o terceiro lugar com a Argentina. E vai ser um jogo duro, porque na verdade o Chile contra a Argentina talvez entre como deveria ter entrado ontem contra o Peru e não o fez. Então eu quero acreditar que vai ser um jogão também esse jogo no sábado e que nós possamos no domingo ter uma alegria, mas sempre registrando, temos que jogar futebol, porque o futebol é um esporte que proporciona surpresas e essa pode ser desagradável para a gente no domingo. O Brasil já está, ou você acha que o Brasil não está ainda com a mão na taça? Não, eu acho que não, porque justamente, a gente é engraçado, eu vi no comentário de uma coisa ontem, é impossível para o Brasil perder dentro do Maracanã para o Peru, seria um caos nacional se o Brasil viesse a perder essa decisão para o Peru dentro do Maracanã. Agora também dizer que vai ser mole de maneira nenhuma, mão na taça não está não, está próximo da taça e é necessário que faça por onde para poder levantar essa taça, não colocar a mão numa, levantar a taça. Pois é, agora uma das decepções da Copa América foi o público e muitos jogos deixou muito a desejar, mas eu tenho a impressão que os preços completamente incompatíveis com o poder aquisitivo até do brasileiro no momento, 190, 180 reais e mais de 500 reais, quer dizer, em locais determinados do estádio, não dá para o pessoal, né? Não, mas isso é público e notório, né? Não só nós, como todos estão comentando a respeito do absurdo desses ingressos, o valor desses ingressos, né? Primeiro, que não é um campeonato, não é uma disputa de alto nível, começa por aí, né? Que na América do Sul, convenhamos, né? Isso. Com exceção do Brasil, da Argentina e do próprio Uruguai, que foi uma surpresa ter saído, os demais são todos iguais, né? Agora, colocar ingressos nesse valor para uma situação financeira que o nosso país atravessa e principalmente o nosso povo, então realmente eles não querem que o público compareça nos estádios, né? Bom, a AFA, Associação Argentina de Futebol, enviou um documento a Comebol protestando com relação a vários acontecimentos ocorridos durante a Copa América. Primeiro, reclamaram das arbitragens, né? Que segundo eles, os argentinos foram prejudicados, inclusive, no jogo com o Brasil. Disseram que o árbitro de vídeo não foi consultado em dois lances que seriam pênaltis a seu favor, né? Isso aí a gente sabe muito bem que o árbitro de vídeo é que buzina no ouvido do árbitro do jogo, né? Reclamou das condições dos gramados utilizados para os jogos. Reclamou de viagens cansativas. É, os nossos irmãos só esqueceram de reclamar, de ter reclamado, né? Só esqueceram, porque do resto eles fizeram tudo. É, realmente, em parte eles têm razão em relação à condição do gramado, que realmente... Para nossa surpresa, os nossos estádios, tão próximos a ter sido realizados numa Copa do Mundo aqui, onde eles gastaram bilhões para ser feitos os estádios, principalmente o campo de futebol, tem razão a Argentina em relação a isso. Agora, em relação aos demais pontos de vista deles, inclusive em relação à arbitragem, o árbitro de vídeo, ele só é usado quando o árbitro de campo tem alguma dúvida. Não havendo dúvida nenhuma, ele pode deixar seguir o jogo, entendeu? Agora, eles queriam obrigar o árbitro de campo a consultar o árbitro de vídeo. Para quê? Se o árbitro de campo estava convencido de que, na verdade, não houve pênalti, para mim, realmente não houve pênalti. Não foram em lances capitais e lances de perigo de gol que aconteceu isso aí, entendeu? Agora, querer obrigar o árbitro de campo a consultar o árbitro de vídeo é um absurdo, né? Então, eles têm razão em determinadas coisas, mas as demais são todas absurdas. Exatamente. Agora, para você, foi uma decepção Colômbia e Uruguai saírem nas quartas de final? É, para mim foi, porque, na verdade, é engraçado. A Colômbia está jogando um futebol maravilhoso. E o Uruguai é aquele futebol de raça que a gente sabe que existe, e também o próprio futebol em si do Uruguai é maravilhoso também, entendeu? Como que essas duas seleções chegaram a esse ponto de terem saído nessa situação? Tão cedo. Mas, vamos engolir aí, né? Vamos ter que engolir aí até o final o Peru. E é bem melhor para nós brasileiros pegarmos o Peru do que pegarmos a Argentina, Colômbia, Uruguai, etc. Uruguai com Cavani, Soares, de Arrascaeta. Nossa, é um time maravilhoso. Exatamente, pois é. Nós temos ainda, temos que falar daqui a pouco também dos times que estão se preparando. O Vasco, o Vasco vai se, vai, os times continuam se preparando, né? Para a volta do campeonato brasileiro, do Brasileirão, que vai acontecer daqui, sem ser esse domingo agora, o outro domingo. O Vasco mesmo tem amistoso, o Fluminense também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos falar também sobre o Goitacais, que está, o presidente está fazendo um apelo dramático para que a torcida, para que quem não é torcedor, que é um comerciante, que compre ingressos, dê de presente aos funcionários, porque o Goitacais precisa, precisa realmente, de faturar nesse jogo de domingo com o América. Daqui a pouco nós falamos sobre isso. Segura aí, pá e bola. Daqui a pouco nós falamos sobre isso.